Tá, só pra lembrar o que tá acontecendo aqui, a gente destruiu todos os inimigos aqui que a gente tinha no leste, né, as facções menores aqui, e o que eu tava pensando em fazer agora, como eu vou ter que ir pra Troia, eu vou ter que passar no meio de toda a facção da Hipólita, toda a facção mesmo. E como eu vou ter que passar no meio da Hipólita e ela tá se fazendo de difícil, ela não quer fazer nenhuma agressão de jeito nenhum, eu acho que eu vou atacar ela, é arriscado pra caramba, porque a Hipólita tá mega forte no jogo, mas é o caminho que eu encontrei. Mas por que o que parece que minha campanha do Malas e do Malekith tá monetizada, mesmo falando de rituais e essas coisas. Tá, vamos pegar aqui, o que é essa belezinha aqui? Campeões de Machada, eu queria pegar esses caras, se é que você me entende. Ahn, vou pegar mais dois desse aqui. E os fundaeros de Elite. Ahn, aqui eu vou pegar mais um cara desse de Vanguarda, mais dois, que eu não posso pegar esse aqui, se bem que se eu fizer a Consola dos Gigantes lá vai aumentar o limite, né. Eu queria mais um Gigante Lanceiro, não queria Vanguarda só, velho. O Gigante pega só um. Mas eu me assustei vendo que foi monetizado, mesmo assim. De verdade, eu falei, meu, vou ativar a monetização aqui, velho. Hum, claro que esse vídeo não é adequado. Tá, Menelau. É... Tem um exército de 8 ali. Olha, eu acho que vou tentar atacar agora. Onde que tá o exército do Kratos? Porque... Ah, é, deixa eu colocar aqui no Atreus que pediram, né. Atreus... Boi. Ahn, Kratos, você tava pegando os caras das ilhas aqui, né, a gente já destruiu a facção. E você é o que tá mais perto de atacar as cidades de Troia, que eles pegaram aqui em cima. Correto? Correto. Estas todas aqui. A gente poderia ir ali, mas... O que eu tô pensando, velho? Troia tá muito preocupado em atacar aqui. Só que olha o tanto tipo voado que a gente pode pegar. Se eu atacar eles aqui. Só que se eu atacar eles aqui, eu vou perder meio o controle da situação de onde tá o exército deles. Porque eu sei que tá todos aqui, no momento. Se eu destruir essas cidades deles, eles vão começar a mandar exército de Troia daqui, né. E eles podem atacar aqui, podem atacar aqui, podem atacar aqui. Eu não vou ter controle nenhum da situação. Tô pensando muito em ir direto com o Kratos pra atacar aqui a cidade deles. Tipo, falar e ignorar tudo. Vou fazer isso. Se bem que aqui tem as dadas Amazonas, né. De ouro, inclusive. Então a gente vai vir aqui já pra pegar ela também. Pode melhorar essa aqui, aumentar o alimento. Quem que tá aqui? Antiopeia. Ok. Menelao. É, no momento eu vou ter que recrutar uma coisa qualquer pra você aqui, velho. Só pra tapar esse buraco do exército aí. Vem até a linha ali, ó. Pior que vai ser quase conquista mundial, velho. De jeito que tá as coisas aqui. E a gente vai ter que encarar as Amazonas, vamo lá. Não tem aliados, eu tenho. Cansei, velho. Eu vou trair ela, mas foda-se. É? Ah, se bem que não, não roubou nenhum tratado. De boa. Eu sei que são suas weaknesses. Faz aqui os cavalos. Encontre-os para pecar. Agora que a gente declarou guerra nela, prepara que vai vir exército do nada, maluco. Pior que eu to pensando mesmo de jogar pra sua campanha com as Amazonas. Fica aqui. Acho que eu vou meter um monte de gigante, velho. Foda-se. Quatro desses vanguardeiros gigantes. Dois desse aqui. Sei que é melhor pegar dois desse. Só pra eu conseguir atacar as cidades dela com alguma coisa. Ah, as Amazonas devem ter bastante unidades boas de escaramuça, não precisa nem se for a Arpia. A Arpia é uma unidade de apoio muito boa, porque ela tira a liderança, mas... Faz um estrago se tiver um apoio ali. A gente ganhou uma batalha defensiva muito boa na última live, graças às Arpias. Como é que está a nossa... Pagato? Faz uma prece aí pra ele. Acho que dá pra montar outro exército em Esparta ali. Pra gente mandar pra cima das Amazonas. É o lugar que eu consigo mais recrutar também, né? Que pelo global a gente está sendo muito usado. Se terminar o negócio de recrutar lá, meu alimento vai subir 3 mil por turno. Se eu recrutar mais um senhor, provavelmente vai cair 3 mil por turno. Então... É meio que elas por elas. Tem que esperar o garoto terminar de recrutar ali, pra encher o exército da Minelau com os campeões de machada. Que é o que eu quero colocar. A Creuza. Grande Amazona Creuza. Pode ser que ela venha atacar com esses dois exércitos aqui. Tem a Creuza com 12. Tem outro exército aqui com 8. Creuza, a Amazona. Tá, vamos passar o turno. Vamos ver o que que dá. É, mas os heróis servem pra nada aqui além de ficar dando apoio no jogo histórico. Não é legal igual no Warhammer de colocar herói no exército. Pô, finalmente aí o Odisseu fazendo alguma coisa, vai atacando alguém. Aqui eles inúteis deviam estar na linha de frente. Tá aí por passando vergonha. Amazona Hipólita, estamos meio a meio, hein. Fracassada. Fracassada. Creuza se movimentando. O martelo da justiça é unissexo. Não existe isso. Elas não quiseram fazer nenhuma agressão comigo, atrapalhando meu caminho até a Troia, então... Elas assinaram a morte delas. Ainda bem que não devia ser recrutado o cara, porque não ia ter elemento não. Traga suas mortes. Traga a dor. Massacre-la. Se bem que tem pouca gente aqui, daria pra atacar de boa, mas é muito projeto. É bom ter duas torres. Será que tem alguém aqui agora? A Hipólita já tá aqui? Oh, que honra. Que honra, Hipólita. Que honra que me deixes por enfrentar em batalha a Rainha das Amazonas. De cara. Ah, deixa eu ver essa cidade aí, Hipólita. Só duas entradas? Não, tem uma entrada aqui em si. Nossa, velho. Tem uma entrada, tipo, do outro lado do mundo aqui. Curioso. Eu tenho quase certeza que ela deve ser um general de arco e flecha, que é a Hipólita. Pelo menos a Hipólita na Age of Mythology usa o arco e flecha. Vamos ver aqui. Leandriga fica aqui. Pra quem não relembra, o Leandriga é o Minotaur aqui, boladíssimo, que a gente ganhou. Da missão que a gente fez. O cara é bravo. Obviamente meu shape é igual ao dele, né? Shapeado, velho. Ahn... Ahn... sim, tá bom. Tá, não faço ideia de como é a zona deles dela. Ela é uma general arqueira. Tá certo. Vocês irem pra cá. Iniciadas. Iniciadas. Eu não venho testar a força dessas iniciadas enquanto eu tenho investido no campo do Menelau. Segura. Pega aí só um cara aqui. E o Enrius pega aquele cara ali. Menelau, vamo chegar ali perto da Hipólita. Prepare... ...da morrer! Ataca! Muito bem! Menelau! Olá, rainha... ...das Amazonas. Sem remorso! Eu vou prevalecer! Ahn... Tá pegando do ponto fraco do Menelau, velho. Tá pensando na Helena. Ele não vai conseguir lutar. Cara... Os animais são então... Você respeitou sua esposa? Nós não estaríamos aqui. Você não tem direito de me coletar sobre as questões do coração. Maluco, você se ligou no que aconteceu ali agora? Você se ligou no que ela falou agora? Com todo respeito a sua esposa, mas você não tem o direito de ficar aqui. Aí o Menelau... Você não tem direito nenhum de falar nas coisas do coração. Caralho, velho. Mano, o duelo é até de fala, cara. Como assim, velho? Como assim, cara? Caralho, velho. Que foda, mano. Hipólita, rainha. Resto nadinha. Foda. Foda. T Tem tudo. Tudo sozinho. Foda. Espanjou. Tudo sozinho. Ela acha que vai correr Ah, correu Porra, você acertou a parede imbecil Eu estou passando um carrinho aqui nos unidades dela, literalmente A vitória é muito perto de comer Esse foi o duelo mais foda que eu tive até agora Fácil Em nome do nome Ares Spires Massacra-los Vem para cá agora pegar os arqueiros aqui Essa habilidade que eu achei bizarra Você usa mas Fala que a meta é investida Pisoteia as unidades das inimigas Mas não acontece nada Eu já tentei usar só e sai correndo em cima dos caras Mas ele não faz nada especial Ele só sai andando, derruba um aqui e ali E não dá nada É Menela, você tomou uma porrada moral aí dela Mas foi foda Hipólita, 100% de respeito Com certeza Cadê? Ela foi derrotada por aqui É aqui Total respeito pela Hipólita Total respeito pela Hipólita Trabalhado e prontos Vem para trás Menelaus Ficar aqui do lado da Da vitória Menelaus Pensa na sua esposa após derrotar Hipólita E ele fica triste Porque o chifre de cima dói mais Pronto, só isso Só falando perdão mesmo Clame de Mayone Essa capa leve é ideal para evitar queimadura sob o intenso sol da tarde Permitindo que a vida continue independente do clima Derrotou a Hipólita Os senhores têm atributos lendários igual a Warhammer Eu não sabia disso, porque eu não derrotei nenhuma importante até agora Quem mais senão Hércules poderia derrotar a gloriosa filha de Ares Meu Deus, eu matei a filha de Ares Não é do diabo 12% de velocidade na batalha de herói 20% de investida para todas unidades do deserto Nossa Pô, se ela é a filha de Ares, por que ela não mudou o outro cara então? Talvez ela não seja uma filha tão digna assim quanto ele acha Resolvi o problema para ele Só digo isso Só digo isso Bom, aqui tem 20 né velho Acho que eu não dou conta de matar 20 Embora essa delas é bem arqueiro né Eu tenho aqui duas cavalarias E aparentemente elas estão querendo vir pegar a cidade aqui É, tem isso aí, eu só feri também Ares é só o rei da guerra Não quero dizer que ele tem que vencer, cara Cada guerra que ele faz Justo, por isso que ela perdeu A guerra está no meu sangue A gente vai atacar esse aqui agora A gente vai atacar esse aqui agora O Kratos aqui é... Tranquilo Você gostou desse Total War? Ah, imagina, eu só estou aqui Berrando gritos loucos Adorei, mas de verdade Fazia tempo que eu não me divertia com um Total War histórico Eu estou realmente me divertindo com esse Eu vou atacar aqui com as Carruagem Eu vou atacar aqui com as Carruagem Que é o lugar mais fácil Agora sim virou Jof Mitola Agora não Pô, de realidade Se eu fizer realidade eu saia para fora de casa Se eu sair de casa eu pego o vírus Eu vou atacar aqui com as Carruagem 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 Mas o mapa não Esse aqui é diferente velho A arquitetura é a mesma Mas as entradas da cidade estão diferentes Vamos testar essas iniciadas contra uns gigantes Para ver o quão iniciadas que elas são O Kratos pode ir lá para cima dela também já Eu vou atacar aqui com a Carruagem Não me desculpe Basta lá Para o carruagem Aparo 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 Eu imaginei que o general dele não iria querer ficar aqui esperando a gente acampelar todo mundo O Kratos já está ali fazendo o que ele faz de melhor, descer no sapo A questão é, será que só a Hipólita que tem as animações legais? Agora eles morreram! Você nunca vai me levar! Ela está fugindo do Kratos Essa aqui parece interessante Lanças negras É, passei o carrinho desimado Passa aqui Passa aqui Pega aqueles caras ali De um de vocês pega esses aqui Pega os caras ali Pega os caras! Pega os caras! Os Zeus me guiam! Os Zeus me guiam! Estrela forte! Pega os caras! Ele já desistiu Pode acertar esse cara aqui enquanto a gente está no flanqueia ali Pode pegar esse arqueira aqui, segura aí, um de vocês pega esse outro aqui Porque projete é fraqueza Tem aqueles alienígenas que não desistiram Esses daqui também não desistiram ainda Vou dar atenção pra eles aqui Elas né Pra eles Parece muito interessante essa facção das Amazonas Tô muito curioso pra jogar com elas Só que eu tinha que jogar com o Benelau Porque eu sabia que ninguém queria jogar com o Corno De verdade Esse é o Kratos lutando O cara não tem piedade não Mandou ali triângulo, triângulo Beleza, essas ali dela aqui tem ouro E não tem nada no depósito Mas tudo bem Porque acho que todos os depósitos do mapa já se acabaram Infelizmente Será que o Benelau solo ao Aquiles Acho difícil Mas o Aquiles não é tão absurdo quanto ele deveria ser Se a gente querer trazer um pouquinho da mitologia dele Senão não tem nem graça o jogo Assim pra mim teria né Mas enfim Iam chorar pra caralho Pega esse aqui da madeira por turno Minha madeira tá 2800 por turno Tá ótimo Quem eu esqueci de mexer aí Talvez dê pra atacar com você Já nesse turno Mas acho que é bom esperar mais um E o Atreus Eu tô pensando muito se eu ataco com ele Acho que na real vou trazer só o exército Pra defender aqui Eu vou romper o inimigo Eu vou romper o inimigo Aqui dá pra gente pegar aí As cilhas de escudo Eles são piores que o meu é pesado Mas tem a galera Fundo da ilha renomada aqui Que já é alguma coisa Tá, pega dois fundais renomados aí Pra dar apoio pros gigantes Próximo turno ataca ali Tem um exército que vai atacar a cidade aqui Ih, essa cidade tá sem guarnição Aí eu vacilei grande Tudo bem, a gente pega de volta Menelaus de Sparta Realmente dá uma vacilada Necromanteion Será que tem uma cidade chamada Necromanteion? É dali que você vai ver a necromancia? É, derrubou a jarta da hipólita Balançou o poder dos caras ali Quer dizer, delas Dos caras não Ah, eu não vou deitar defender Porque não dá Tem sete malocos Já pensou? Tem um lit lá Seria assim isso Servo de Hades lá Uma facção à parte Eu tô em guerra aquela facção ali? Aparentemente eu tô Zeus tá puto ali na Grécia Você tá vendo? O que é aquilo ali? O Monte Olimpo, velho? A montanha alta pra caralho Cheia de nuvem, velho Eu não tinha visto aquela montanha Ali, ó Eu vou mostrar melhor ali Declarar guerra De litorais distantes Esse aqui já apareceu também Esse evento O ouro seria bom Eu vou pegar o ouro, velho Resiliência Nossos guerreiros são lépidos Mas tomam após um ringelo golpe Submetam-os a um rigoroso treinamento Para que ganhem resiliência Comentou a defesa da infantaria média Voado perdido Opa, não é aqui Vou pegar esse aqui Comentado, tá corpo a corpo Da infantaria média Então, esse monte aqui, ó E aí, ó Que legal Ok, para mim Esse aqui é o Monte Olimpo Agora, tá, gente? É, aqui, ó Pelasgiotide e Olimpo E tem uma cidade chamada Larissa Mano, WTF É Larissa O que é Larissa em grego? É, eu consegui trazer você aqui, Menelaus, para ajudar Elas não têm exército aqui, né? Não Se eu viesse para cá com você Com esse Com o Atreus Daria bom Bom, vamos atacar esses aqui primeiro E aí vou para cima da outra depois Que atacar daqui mesmo Meus gigantes quebram o portão ali Também que tem ariate também Não precisa dos gigantes Para quebram o portão Meia hora tento solucionar quem está com ariate Preciso colocar o urgente Infantaria desse cara aqui Ele só tem duas pantalhas boas Que é um lixo Não é que é média, né? Não é tão ruim Giants Giants A caminhada dramática Pré-guerra Como funciona a armadura e defesa corpo a corpo A armadura ela reduz o dano total que você toma E a defesa corpo a corpo é só a chance de esquivar desse dano Antes de você tomar ele O ataque corpo a corpo é a chance que você tem de acertar O bônus de vestida ele aplica um bônus no dano que você dá Na hora que você está correndo Para a sua diminuidade Já vem outro ali que os caras estão tomando muita flecha Mas a amazônia não to pra brincadeira não Será que conseguiu recrutar a Mulher Maravilha se você joga com ela? Já pensou recrutar a Mulher Maravilha? Sola todo mundo Caçadoras Os guerras estão atrapalhando as portas Os guerras estão atrapalhando as portas As estrelas de Akia As estrelas de Akia As estrelas de Akia O que eu estou aqui? Os guerras estavam atrapalhando as portas Os guerras estão portadas Os guerras estão atrapalhando as portas O Vem cá, vem cá, a gente quer ir para o carrinho Vem cá, o carrinho entrou, perfeito Está meio difícil ali, o trânsito é foda para os carrualhos, elas trabalham sozinha Pega aí a general deles Homens mortos não cospem insultos, que frase sensacional para umas amazonas Caralho, que facção incrível Caralho, tomando uma costa aí velho Olha bem Toma Realmente estrega aí porque eu estava brincando de duelo ali velho, desculpa aí carruagens Esses caras muito presos aí, vocês se atrapalham sozinhos Pega essa galera aqui Ih rapaz, tem um monte de... Ih caralho Vem cá Vem cá É, não tem solução Vem cá Vem cá Toma Vem cá Joveculpa Ataca Beleza, província garantida, pega para aumentar recurso Vou deixar esse, tira esse negócio aqui, põe o negócio que aumenta o alimento da província, que a província inteira é alimento, então ajuda muito Mas aí, já te disse que tu é o melhor streamer youtuber? Mano, você é a segunda pessoa que diz isso pra mim hoje, mano, para com isso, velho Vou ficar vermelho aqui, cara Hummm, mais um fundaero? É, o que tá pegando no momento? Não posso ficar dois turnos parados para recrutar aqui, velho, enquanto tiver esse exército aqui Inclusive, mineral, eu tô pensando em voltar com o seu, velho, só pra gente pegar esse exército aqui antes que ela cause algum dano maior Bom, fazer alimentar acho que é meio arriscado no momento Aqui vai ter oito, a gente tem bastante monstro, vamos testar a força do boy Nossa, ela tem muito arqueiro, velho, muito arqueiro, sério, vamos lá A conquista continental já foi, mano, porque eu tenho que passar em cima de todo mundo para chegar no... Do Troia? Aí é foda Ih, os caras tem vanguarda A vanguarda gigante tem vil de vanguarda, por essa eu realmente não esperava Sem sacanagem Vamos ver se traga uma vanguarda gigante vai fazendo inimigo Porto da nossa vanguarda gigante Perda que esse cavalo aqui não é tão resistente igual a carruália, então... Não vai dar para sair correndo dentro da cidade loucamente Filhos de titãs... a pegada é essa mesmo, já que você é um gigante Seus guerreros estão perdendo o coração Retirem! Ah que vergonha eles estão correndo seus divinos de Bostolão Vergonha da profissão Deixa que os centauros fazem o trabalho então Mandei vocês pelo meme só para brincar Os legos estão prontos! Claro! Vamos sentar os inaí Por que você está fugindo? Akiya e os fios Voltem para lá agora covardes Imortal Akiya! Centauros! Meu inimigo está correndo Você dos guerreros estão rodando Não satisfeitos! Tchau! Esse arquivo está correndo loucamente Obrigado! Descobre! Tchau! Não tem silêncio Em paz O guarda voltou Os seus guerreiros estão sendo regrados. Fora Akiya! Enfimem os inimigos! Fique forte! Liga o outro aqui com o Boronite. Começam a lutar! Vamos lá! Muita de Ares! Liga a mão do mundo! Morte da guerra! Morte da guerra! Giants! Sem merda! Horta! Morte eles todos! Liga a ninguém! Liga a ninguém! Você em breve mantém o ponto de vitória do inimigo. Liga a eles! Centauros! Para os Acheanos! Abre os Acheanos! Abre os Acheanos! Abre os Acheanos! Abre os Acheanos! Vixe, tomei muito projeto. Tomei muito projeto. Vocês até que são bons os Centauros. Os Centauros campeões devem fazer um estrago. É que vocês tem armadura baixa. Nossa, ainda sem armadura 54. Vocês não tem armadura direito. Mas ok. Você não tem o que precisa! Desista! Desista! атьсяia Bói! Mate a Bói! Não posso nem brincar de duelo que está tudo dentro da graga baixa. Eu não acho que essa briga de projeto vai se brigar também Se eu estava brigando correu, agora é a sua vez Já era, a partir dessa foi uma melhor Mata o outro O boy não tem limites Eu sou o maior Com certeza, eu concordo plenamente Com certeza, eu concordo plenamente Eu falei isso lá no discord dos influenciadores Os caras já estavam falando que eu queria o duelo do 3 kingdoms Que você pode ganhar uma batalha Por causa do duelo Eu só choro pra caralho Nossa, dá mal raiva Mano, é Warhammer Tem personagem lendário, eu quero ver os personagens lendários Sendo na porrada assim, bonito Não batendo no vento Caralho, esse impacto Foi sentido até aqui Vou pressionar esse meio aí, acabou pra elas Os gigantes tudo deu 10 na pata Anotada Anotada numa das gigantes pelo meme Na linha de frente Vocês tinham que estar abrindo essa informação melhor aí Tem umas predas aí DJ Clay Torrasta Cabeça de gelo Olha a pedra Eu estou pensando Eu estou caldando Eu estou caldando Eu estou caldando Eu estou cedo Tem umquinho Pelo menos após batalha eles podiam colocar né velho Quando a batalha acaba aqui que você vê os dois fazendo animação sincronizada matando né Mesmo que não tenham duelo já é um começo pra ficar melhor a experiência A sensação que eu ganhei a batalha é tipo assim ó Isso que ia ganhar a batalha Você é louco? Essa cabeça tinha que ter rovoado agora velho Como não? Beleza Clame de Achaia Essa capa leve eu já dei isso aqui já Pousado Poucos minutos após a elaboração de um plano essa pessoa se joga no olho do furacão sem temer pela própria vida Conquistou vitórias em várias batalhas sem reforços Aumentou o alcance de movimento Eu vou fazer minha marca Eu falo com os guardas em seu lado A Graça Divina pode ser manipulada O que a gente pode fazer com você meu querido? Bom aqui também tem um negócio de ouro e não tem nada no depósito pra variar Então pode tirar um desse aqui Melhor esse aqui vou colocar o guardação depois Sete mil velho Acho que dá pra montar um exército aí Sete mil Será que se eu tirar o Kratos daqui Se a Troia chegar antes sem mim velho Tem muita povoada pra eles pegarem ainda Acho que vou levar o Kratos lá pra brigar com o Troia já Vou levar foda-se Essa facção aqui pode acabar atacando a minha facção do nada né Seria bom acho que eliminar eles também Vou fazer um exército em Esparta aqui Vou fazer um exército em Esparta aqui Mas preciso urgentemente de bronze cara Meu negócio de bronze tá uma merda Olha esse cara aqui ó Tem uma barba bacana E eu posso botar o nome Que o Godric sempre quis aí Boris Ahn Preciso de gente que não gaste bronze Porque eu não tenho bronze suficiente pra manter vocês velho Guerreiros heróicos de machado Como eu queria vocês mano Recruta com... mano meu ouro tá 83 Gasta ouro pra recrutar esse cara aqui campeão? Não 83 de ouro This is so sad Lancer pesado Lancer pesado não gasta Lancer pesado são pelo global Achei que era da minha povoada Ou não tem ouro suficiente pra recrutar eles Não tem ouro Não tem ouro É da Ita cara não é meu Aí é triste meu bronze também tá nas últimas velho Então pega esse cara aqui por enquanto então vai Nossa meu bronze tá muito nas últimas velho Vamos pegar a lanceira primeiro A lanceira mais importante Alguém quer eu não mexer? Eu amo uma chalice Eu sou a sua briga O Divino May Divine Benevolence O suporte dos deuses Vai ser ganhado 100% da graça Os povoados por rituais em pequenos próprios Parece bom Como eu preciso de bronze Como eu preciso de bronze Meus amiguinhos Deixa eu ver se tem alguma cidade que eu tenho produção de bronze que eu não estou fazendo Porque... Tá foda Pedra não Essa daqui tem bronze Essa daqui daria 20 de bronze por turno Já ajuda alguma coisa Vende Helena pra Troia em troca de bronze É... não é assim bem que funciona Mas enfim né Isso que a Luta tava reclamando até agora e deu batendo as mulheres aqui velho E agora ela quer os vendandos como propriedade Gente ganhei o garoto de Poseidon velho Porque terminamos conseguindo o negócio A gente tem mais alcance de movimento no mar E ganha mais spoiler por batalha agora Pelo menos por um tempo A gente ganhou graça de Poseidon velho Fique claro que eu não consegui nenhum tempo pra Poseidon Eu só fiz a construção ali Do ciclo por causa dos alimentos Não, não peguei a Helena Preciso pegar a Troia pra pegar a Helena E eu ia passar direto pela facção das Amazonas pra chegar em Troia né Só que ela não queria aceitar Pacto de Nagração de jeito nenhum Mesmo eu batendo em todos os inimigos dela Então eu falei bom Você vai ter que atacar ela Fazer o que? Peraí Só respondendo aquele Zap Splend aqui esperto como sempre Quem vem lá? Creuza? Ah não A Creuza me atacou velho Tenho medo de brigar com a Creuza velho É a Creuza mano A Creuza deve ser a Amazônia mais forte que enviaram velho Diretamente do Brasil essa Amazônia Obrigado Eu gosto de defender aqui nesse lugar aqui Elas tem bastante Arqueiro Tem 4 pelo que eu to vendo Eu tenho 5 a gente ganha nessa brincadeira A Arqueira fica aqui atrás que você iria atirar melhor Essa aqui eu quero pegar essa posição elevada pra atacar ela O General dela é Melee Não é Arqueira Então vai ser também um pouquinho difícil por causa disso As unidades dela são Lança né Infantaria de Choque Amazônia Bônus contra unidades grandes Também é Infantaria de Choque Espadachins não tem bônus nenhum Meus lanceiros tem bônus contra espadachins E aí que a gente vai ganhar Porque ela vai atacar aqui É isso pode dar certo Ela ataca ali Eu ataco com os Os carinhas aqui, os Chiringuinhos na lateral dela E se passar alguém eu ponho uma Milícia na frente aqui pra atrapalhar A Milícia vai ficar só aqui na perseguição também esperando Se eu não conseguisse dar a volta aqui seria perfeito fechar aqui E acabou todos os meus problemas né Ainda mais que aqui elas vão vir de um High Ground se elas me atacar Só que se eu deixar a unidade aqui eu vou tomar tiro das costas então Fica aqui mesmo por enquanto Galera de Machado eu vou ter que esperar pra ver o que eu vou fazer com vocês Acho que é isso Vamos lá Vó Creuza Pô Amazon que chega na idade de vó deve ser sinistra no combate Deve ser muito triste ser uma milícia Podia fazer uma piada política agora mas deixa quieto Cara estranha da porra Eu tenho que preparar as milícia pra sair correndo aqui Assim que eu perceber como que eles vão deixar as plantas deles solto Eu tenho que preparar as milícia pra sair correndo aqui Mas por onde você vai trazer a sua infantaria Mas por onde você vai trazer a sua infantaria Aparentemente esses aqui vão chegar primeiro Aparentemente esses aqui vão chegar primeiro bedark Ou endereço Eu vou atirando ali nos Arqueiros Estão claro Eu não sei se está mais aqui, mas beleza. Vai brigar com a Criosa. Vai brigar com a Criosa. Eles abriam totalmente o Flânico agora para mim. A hora de machado desce ali. Vai brigar com a Criosa. 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 Am führen suas feitas verfas. A Criosa. A Criosa. Pode pegar as fundaeras aí, já que elas estão no caminho. Que isso? Athena mandou uma luz aqui. Ixi, vai dar um pau no meu cara. Pô, aí a Athena jogou Handicap pra ela aqui, né velho? Eu vou perder. Tava arregaçando no duelo. Você é louco, tirei nada da vida dela. Ah, Creus é muito forte. Falei velho, você tinha que ser uma Amazona velha? É tipo a mãe da Mulher Maravilha, o próprio Hipólita. É tipo uma luta? Muita vida, a Mulher Maravilha! Ah, tá feito tudo que podemos! Sobe daqui, meu. Sobe daqui, meu. Olha o Sol de fundo, coisa linda, maravilhosa. Olha aí. Tô até cego de verdade quando você estiver solando pro Sol mesmo. A vitória está bem perto de gostar. Vamos pegar eles! Se eu não me engano, esse aqui é um exército que pegou uma cidade minha. Não se torne! Vamos acelerar enquanto eles se perseguem. Tem um com 12 lá. A milícia é a melhor cavalaria leve do jogo. É tão leve que não tem nem cavalo. Já era. Tchau, tchau!